Fala galera, beleza? Começando aí mais um novo vídeo, jogando com os fãs, and come on, e agora é isso aí, jogando aí com meu amigo, inscrito aí no meu canal, Gabriel, um grande amigo, estamos aí usando a seleção da Inglaterra, a britânica, seleção aí da Inglaterra Premium, e vamos que vamos galera, agora eu levo aí já, tentando um ataque, olha o gol, golaço, man, foi um belo gol hein galera, bonito gol, vamos que vamos, olha lá agora, vamos tentar agora o ataque, não deu hein, olha lá, o gol tá aberto pra ele hein, o gol tá praticamente aberto, vamos ver o que ele vai fazer, olha lá, agora sim, pode fazer, peça certa, mirou bem, vamos lá meu garoto, mirou caixa, tá lá o gol, é isso aí meu garoto, e vamos que vamos, não pode parar, estamos aí já no ataque, 1x1 no placar, tentando botar pressão no ataque, ele vai tentar botar a bola pro cantinho, vamos lá, olha lá, vamos ver o que ele vai fazer, tentou, uh menino, que isso rapaz, ele fala que azar, foi azar mesmo meu amigo, 2x1 no placar, fica pra próxima aí, depois a gente joga mais uma aí meu amigo, vamos tentar outras, é isso aí galera, mais um joguinho aí, versus fãs, agora não posso jogar de novo, vamos agora contra outro, vamos nessa, vamos que vamos, mais adversários, olha aí, vamos agora aqui, escolher uma equipe, e vamos mudar, change, the team, ok, I think I will use October Lions, yes, ok, come on, and then now Franco Carrito, my friend challenge me, now Spanish, ok, espanhol, meu amigo Franco Carrito, e vamos, meu amigo, ok, buena suerte, a você também, Franco Carrito, meu amigo, Facebook, Youtube, come on, man, e agora estou usando, equipo Chelsea, October Lions, e agora, puero agora, me time, oh my god, muito bom, pero no gol, pero muito bom, jogo, meu equipo, é muito bom, and then now, oh mira isso, quase, quase, e agora se puero, fazer um gol, pero miraste, não muito bom, amigo, agora eu posso fazer esse gol, miro bem, e vamos, tchau, esse equipo, gole, 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 meu amigo, 1 a 0, emplacar, agora, vamos, estou em ataque de novo, você vai tentar agora, uma jogada, vamos ver o que acontece, oh, man, agora, mira, 1 golaço, vou tentar, golaço, man, gole, 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 golaço, muito bom, meu amigo, muito, muito obrigado por esse jogo, ok, see you again, bye bye, and then now, I think English, Angels, ok, very good, ok, Angels, and come on, for the game, ok, USA, 62% victory, ok, thank you, and come on, are using, zumbi team, ok, and come on, now, the chance, she, oh, look, look, she have it, now I can do this goal, ok, I'm good, and gole, yes, good goal, man, yes, very good, she say, ok, good, and now my time, Chelsea, October Lions, man, come on, good play ready, now, she try, open my goal, ok, good play ready, now my time, I, ok, the ball, the attack, good action, good action, ok, she, she, she tried, good shot, and then now, she say, you are so good, and I say, thank you so much, and then now, come on, man, and then now, the time she, oh my god, she try, good, oh my god, Leo, and then now, I cannot do this goal, effective goal, so man, she say, amazing shot, yes, unbelievable, thank you so much, angels, she say, you are so good, thank you for the game, ok, very good, thank you so much, see again, the next playin versus fans, and then now, Jose, my friend, in Facebook, and subscribe to my channel, on the count, now, espanhol, vamos, mi amigo, oh my god, efete, my friend, the game, you talk very well, it is very good, it is very good, now, oh, I think I have a chance, a chance now, but no, this game, this game, this game, very good, now, my time, oh, no, bro, good player, bro, now, okay, I can do this goal, now, oh my god, good player, bro, now, I can do this goal, oh my god, man, Jesus Christ, my goal, 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 man, I lost, one, two, one, two, one, three, one, one, oh my god, goal, playing a game, defense, man, man, oh my god, playing a game, man, man, the game, man, man, I lost, man, man, I gave up a game, man, man, I lost, man, 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 1 a 2, espero, assim, 1 no golaço, man, esse gol estará em future, top 10 gols, e agora, português, meu amigo, Thiago, fala aí, Thiago, beleza, já tá ali, ó, dando joinha já na foto, é isso aí, meu garoto, olha o clássico, aí, Chelsea contra Barcelona, meu amigo, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Thiago, 62% de vitórias, 6 milhões de ganhos, e vamos nessa, meu garoto, olha o Chelsea tentando o ataque, quase, olha aí o Barcelona agora, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, olha lá, olha o Barça tentou, não conseguiu fazer o gol, agora o gol tá aberto, olha lá, chutou na trave, entrou, é gol, golaço, é, não foi muito golaço, mas foi um belo gol, E vamos lá, olha aí o lance, Barcelona contra Chelsea, optou o Lions, hein, come on, agora é sua hora, Thiago, ele vai tentar abrir o gol, mas olha lá, o gol dele tá meio aberto, hein, ele tinha que ter botado essa bola pro ataque, agora a gente pode fazer o gol, vamos lá, mirou bem, olha o gol, Gol, caixa, caixa, é gol, mano, valeu Thiago, é isso aí, belo jogo, nos vemos aí em breve, nos próximos jogos aí, versus fãs, muito obrigado aí por me desafiar, a galera aí me desafia em peso, E vamos que vamos, tô com mais vídeos aí pra postar aí, com outros fãs, e vamos lá, vamos nessa agora, agora é hora dele, Alex, me desafiou, olha lá ele com a blusa do Vasco, é, meu garoto, Vasco aí não tá muito bem não, hein, nesses dias aí, empatou com o meu Cruzeiro, mas vamos que vamos, Vasco aí tá reagindo aí no campeonato, é, tá ganhando aí, ganhou aí final de semana agora, né, Vamos ver se continua na primeira divisão, o Vasco da Gama, vamos lá, meu garoto, meu menino, olha lá agora, ele vai tentando ali agora, esse time aí que parece a esfera do dragão aí, Do Dragon Ball Z, é um belo time, olha lá a cagada que eu fiz, putz grila, e agora meu garoto, o gol tá aberto, vamos lá, mirou bem, olha lá, vai tentar, caixa, belo gol, meu amigo Alex, Alex, golaço não, né, pô, foi um belo gol, não um golaço, mas foi um belo gol, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, e olha lá, agora Chelsea no ataque, vamos pra cima deles, Vamos lá Chelsea, agora ele tá ali, tentando esconder a bola, vamos chutar com tudo, olha lá, sobrou pra ele, ele pode agora fazer esse gol, hein, não tá fácil, tá difícil, Vamos ver o que ele vai tentar fazer, olha lá, tentou mirar, ih, perdeu, eu vou chutar com tudo, vamos ver se essa bola passa ali, passou golaço, man, gostei desse gol, hein, o espaço era muito pequeno, Ela foi com tudo pra cima ali deles, e vamos lá, ele aí usando o time aí do Dragon Ball Z aí, esfera do dragão contra o Chelsea, vamos que vamos, Agora é minha vez, vamos lá, vamos dar aquele toquinho ali básico, botar a bola pro ataque, que é ali que a gente gosta de jogar, no ataque, olha ele aí, Alex, Torcedor do Vasco da Gama, vamos que vamos, olha lá, será que ele vai tentar o ataque, vai esconder a bola, vamos ver, olha lá, vai tentar o ataque de efeito ainda, bonito, Vamos ver, olha lá, ele no lance, quase meu garoto, passou perto, hein, agora minha vez, de efeito chutou, é, não foi boa bola não, hein, meu amigo, Agora ele pode fazer esse gol, hein, vamos lá, vamos ver se ele é bom mesmo, Alex mirou, chutou, tá lá, caixa, muito bem, meu garoto, Vasco da Gama reagindo no Campeonato Brasileiro, perdi mais uma, 2x1, não tem problema, vamos que vamos, Agora versus Daniel, my friend, very good player, I think this guy talk English, but I am not sure, but I will talk English, ok, my friend, come on and look at this, oh não, it's Portuguese, ok, sorry, vamos lá, Daniel, Daniel, boa bola, meu garoto, vamos tentar tirar essa bola daí, tá difícil, vamos lá, gol contra, putz, 1x0 já no placar, será que eu vou perder mais uma, meu garoto, 3 seguida, Vamos lá, vamos tentar reagir, o cara é bom, usa aí uma das melhores formações que tem no jogo, o cara joga bem, level 81, vamos que vamos, meu garoto, Olha lá, tentou mais uma no cantinho, mas agora não foi, agora eu tenho a chance de fazer o gol, vamos ver se vai, mirou, não, meu, errei, agora ele pode fazer esse gol, Ele tá difícil, mas chutou, olha lá, golaço, meu, belo lance, meu amigo, você ganhou muito bem, perdi 3 consecutivas, Mas é isso aí, valeu galera, obrigado por assistir aí, jogando com os fãs, breve, mais, aguarde mais vídeos, If you like, thank you so much, coming, more vídeos, playing versus fans, have, I think, multi, multi versus fans, for o clube do YouTube, ok, thank you so much, Graças por mirar, mais vídeos, vindo, muitas graças, um grande abraço, me friends, ok, see you, man, thank you so much, big hug, bye, valeu galera, tchau, E aí